E aí 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 Olá meu povo estamos de volta com Super Mario Super Paper Mario Então no último episódio Deu game over Encontramos o Luigi no outro mundo Luigi tem o poder de pular mais longe E agora a gente tem que achar Cara se aquele micro bomba não tivesse corrido Enquanto eu pulei naquela plataforma Ah E aí Vocês Pegurando no meio do ar Caiu no chão cheio de espinhos E terminou com seu jogo Porque não Esse tipo de pulo Pulador que você acha que eu sou Eu limpei os espinhos facilmente E aí Então BAM Poço sem fundo Ei Nome cheio de certo? Bem Deixe-me dizer o que é É o pós jogo de alguém E acaba no Rio Exatamente É isso que está O que aconteceu com ele? Bem As vantagens provavelmente estão torturando ele agora Eu assumo que sou assim Eu não vou descer lá para checar com certeza É Acho que ele está falando de ler Eu acho que ele está falando de ler Eu acho que ele está falando de ler Ela tava aqui. Se eu não tava do lado, eu acho que ela era aqui que ela tava. É isso mesmo, ela tava aqui. Peraí, tava no andar superior. Peraí, tava no andar. Peraí. 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 O que é isso? 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 Pô, ele nem encostou em mim, ele não se moveu a mim. Ah, até o dano muito bacana. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 uma delas opa Lady quase pula, só com... Não, não. Finalmente você apareceu, criaturas cabeludas. Vocês não são príncipes, vocês são mentirosos. Vocês que se aproximaram de mim, não sou toda minha mãe. Luvili, olha a sua educação. Você sabe que tudo isso aconteceu porque você ficou andando sem permissão. Agora peça desculpas a esses bons homens imediatamente. Caralho. Eu sinto muito que vocês são tão cabeludos. Olha, Luvili, vocês fizeram todo o tempo preocupado. Mari, por favor, aceite isso como sinal de eterno agradecimento. Você conseguiu o coração puro revitalizado. Eu tenho o poder sobre a vida e a morte, você viu? Eu pude usar esse poder para restaurar esse coração puro. Eu não sei como você encontrou, mas o coração puro, nosso destino no seu lado. Cuide bem dele. E além disso, isso pode deixar você saber que seu jogo não acabou ainda. De algum jeito você foi mandado ao subir em algum lugar enquanto ainda estava muito vivo. Meus poderes podem simplesmente retornar você ao seu mundo se você quiser. Você gostaria disso? É, eu estou achando que o Dementio lá, ele explodiu a gente justamente para encontrar ela. Então eu retornarei a vocês. Gente, gente, gente. Game over, game over, game over. Continue. Mário, você está vivo? Mário, você está vivo? Eu resolvi Dementio acabar com o seu jogo. Então o Chip disse que você estava aqui. Assim eu pensei que eu iria dar uma olhada, mas... Você realmente está vivo. Você sabe, meu irmão sempre pulou de volta com eu. Eu pulo também. E você é? Podemos apresentar depois. Para agora vamos seguir para minha casa. E isso é como você conseguiu, então... Ai! Então, ei, eu sou o Luigi. Eu sou o irmão do meu irmão. Prazer em conhecê-los. Não nos encontrou em algum lugar antes? Ah, não que eu me lembre, mas... Espere, é possível que você é o quarto herói? Engraçado, você deveria dizer que... Eu apenas encontrei esse interessante pedaço no prognóstico da luz. O sétimo coração puro... Uniria... Seria unido... Atraído por dois homens. E quando a luz retornasse, o brilho mostraria o caminho para o último herói. Como o Tipe disse, eu acho que esse rapaz de verde pode ser nosso herói final. Mario, nunca parei de acreditar que você voltaria. Mas é a princesa Peach e o Bowser? Vamos prosseguir bem. Se você pudesse voltar, pode ser que Peach e o Bowser podem também. Mas primeiro vamos achar o pilar do coração que podemos colocar esse coração aqui. Qual é que é o pilar do coração final? Eu lembro que eu caí perto dele. Brilho. Redี่. Red gia. Um. Ok. Trudia. the ra, um o se... Aba przeOLD�har sempre do幫o,орот. A senção. Mauro. A senção. pasoometra. Ah, o lead pode subir aqui, ó. É... Posto dos sem testes, querido. Não entra. Essa é uma entrada para um perigoso Band, é chamado Posto dos sem testes. A vez que eu entrar não é fácil sair, você quer entrar? É, vamos deixar isso aqui para depois. Eu sei que o Pilar está lá fora. Venda de freelancer, licenciado, isso é o quê? Venda qualquer coisa, venda para qualquer um. Venda grande, venda frequente. Venda agora, meu slogan, minha marca. Eu vendo coisas que é difícil achar, nem mesmo eu posso achar. É, você vê. Venda grande, venda grande. Venda grande. Venda grande. O que é isso? 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 O que é isso?